Música Presidente da República, Zé Ramazorta, promulga o decreto-lei orgânico e governo da CIA. Zé Ramazorta promulga o decreto-lei número 1 no lorocinen, barra-ringua-rua no lorocentolo e o lorocentolo do Ressingito Flunzulio Tinane, com a nova estrutura orgânica e governo constitucional da CIA, na república ONU e a Jornal República e a sexta NEM. Orgânica e governo constitucional da CIA, compostos de primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, vice-ministro, no secretário-estado, o total membro governo, Hátnulo Ressingito. Estrutura orgânica e governo constitucional da CIA, define a atribuição, na república ONU e o ministro da CIA, não atribui competência para o membro governo, tira prioridade na república ONU e o programa. Antes, no Parlamento Nacional, foi a apreciação na aprova ONU e o programa do governo da CIA, o voto unanimidade. O programa de prioridade do governo da CIA, o que se implementa durante o Tínan Lima, compostos de reafirma Estado de Direito Democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida a governação, promove boa governação no combate à corrupção. Agostinho da Costa, Celina Lopes, TIEMEN.